Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Clearly says inside here To not feed the monkeys But a lota is Brazilian So she said she gets to do Whatever she wants And I can't disagree with her So Just gonna feed the bananas To the monkeys They're hungry Pebble So 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.